Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José Queridos irmãos e irmãs, bom dia! O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Caros irmãos, a liturgia desta sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum continua a refletir sobre a chegada do Reino de Deus, os dias do Filho do Homem. Na primeira leitura, vemos a alegria de João por encontrar na comunidade pessoas que vivem o amor verdadeiro, revelado na prática dos mandamentos de Deus. Somente quem vive um amor verdadeiro, quem pratica os mandamentos de Deus, tem a capacidade de perceber os dias dos Filhos do Homem e o seu Reino. Os dias dos Filhos de Deus são dias em que o amor, a paz e a justiça reinarão. O Evangelho foi um alerta para os cristãos da comunidade primitiva que, não vendo realizar-se de imediato sua esperança no fim do mundo, os dias do Filho do Homem, corriam o risco de levar uma vida acomodada e tediosa, sem amar de verdade, sem viver os mandamentos de Deus, como se tivessem perdido o sentido de viver. Foi necessário chamar-lhe a atenção para o risco desta atitude não cristã. O alerta do Evangelho serve também para nós. O alerta é para que os cristãos não se esmoreçam na caridade e mantenham viva a chama da esperança. Para isso são lembrados dois julgamentos e punições da tradição bíblica, o do dilúvio e o de Sodoma, onde quem vivia separado das boas práticas pereceu. Os discípulos de Jesus não deveriam e não devem ser tomados de surpresa, como aconteceu com o povo quando aconteceu o dilúvio e quando Deus fez chover fogo e enxofre. Quem pereceu estava despreocupado, centrado nos prazeres da carne. Havia dispensado Deus e seus apelos de conversão. Outra situação é a do justo Noé, temente a Deus e submisso à sua vontade. Ele foi salvo porque permaneceu fiel a Deus, não se desviou pelo caminho do mal. O cristão, realmente preocupado com a volta do Senhor, com o dia do Filho de Deus, com a chegada de seu reino, não se acomoda, não deixa de amar, de viver os mandamentos de Deus, embora veja a fé de muita gente esfriar e morrer. Persevera na prática do amor, da misericórdia e da partilha. Receba a minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre, e juntos nós somos mais fortes. Que Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você e sua família, e a missão que você assume. Amém.